Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, Pauta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre PortoSeguro Bank, aprovando geral aí a conta digital da PortoSeguro. Você já foi aprovado? É, junto com o lançamento dos cartões aí da Fórmula 1, agora também a conta digital da PortoSeguro sem tarifa. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Deixa eu mostrar para vocês como que é a interface do aplicativo, no caso da conta digital da PortoSeguro. É junto com o mesmo aplicativo onde você tem o cartão, seguro, seguro de carro, seguro residencial, seguro do celular, consórcio, é no mesmo aplicativo, tá bom? Você está vendo assim, Leandro Vieira, aí aparece cartão, você está vendo meu Visa Infinity e meu Mastercard Black bloqueado, que eu mantenho bloqueados os cartões, o seguro auto que eu tenho aqui com eles, o seguro residencial que eu tenho, consórcio com eles, e a conta da Porto. Clicando em conta da Porto, nesse menuzinho aí que o Danilo circulou para vocês, vai abrir para vocês aí a conta digital da PortoSeguro. Se a sua ainda não aparece nesse menuzinho, fica aguardando aí que você vai entrar logo, logo, para poder, vai entrar na fila para poder liberar a conta para você, tá? E de cara, você está vendo aí que já aparece desbloquear o cartão de débito, porque o cartão da Porto não é múltiplo débito e crédito, ou seja, os cartões internacionais, Gold, Platio, Black e Infinity, não são múltiplos ainda. Então é necessário você solicitar um cartão de débito, caso queira usar como débito o cartão na sua conta, tá? E aí aparece em seguida PortoSeguro, a conta 468, que é o banco, agência 001, né? Que é a primeira conta digital da Porto, e o número da conta em seguida. Aí você observa que aparece de cara o saldo, né? Os atalhos, né? Então o Pix, que você pode fazer, e você pode cadastrar numa boa aqui, inclusive, caso tenha cadastrado algum Pix em algum banco e quer trazer para Porto, você pode também. Caso você queira aleatória, também pode, que é ilimitada, né? Que é o meu caso que eu estou fazendo agora, cadastrando uma chave aleatória para Porto. Aí logo do lado você vai ver o extrato, né? Então como eu não tenho nenhuma movimentação com a Porto, não vai aparecer nada aqui para a gente, você está vendo aí comigo. Clicando em mais, vai abrir as outras funções que tem, por exemplo, pagar contas, tá? Pagar contas e transferir também. Logo abaixo aparece o cartão de débito. Ver a senha transnacional, ou seja, se você esquecer a senha, é só clicar aqui que ele vai te mostrar qual que é a senha. E ajuda, por enquanto, essas funções que a Porto tem, ok? E o cartão de débito, desbloquear. Caso eu recebo o cartão, eu desbloqueio aqui. E o cartão é pela bandeira Visa, tá? Então a parceria da Porto, também no débito, é a bandeira Visa. O envio do cartão não tem custo nenhum também, tá ok? Dá uma olhadinha o que tem de mais ainda na conta da Porto Seguro. Veja, conta digital da Porto Seguro, com o essencial para o seu dia a dia, evoluindo junto com você, aqui é o chamariz da Porto. E você pode receber aqui as informações, colocando seu e-mail na lista de espera. A conta digital da Porto Seguro é gratuita, que vem com seguro sem você pagar nada por isso. Até mil reais de cobertura para a sua conta. Quem tem conta digital Porto Seguro Bank tem seguro conta protegida, com cobertura de até mil reais para transações em casos de como perda ou roubo de celular, ou cartão, PIX indevido e mais. Segurança levando a sério, aqui a Porto vem bem forte aqui nessa parte. Atendimento com qualidade da Porto, uma conta digital que está com você em todos os momentos, isenção de tarifa, não tem nada de tarifa, saque em caixa 24 horas também pode, cartão de débito, 100% digital, PIX, também com QR Code, cartão de débito físico, também para você receber na sua residência e usar, contas sem prender, pagar contas, PIX, cadastrar a chave também, cadastrar a chave PIX, e aí tem o que vem por aí, então tem novidade chegando na conta da Porto Seguro. Desconto em soluções da Porto ao fazer pagamento com a conta digital, um cashback para você planejar o futuro, seguro conta protegida, desconto em soluções da Porto, e mais novidade chegando aí, tá? Então gente, a conta é grátis na abertura da conta, a manutenção da conta é grátis, transferência entre contas da Porto Seguro é grátis, transferência PIX é grátis, emissão do cartão de débito é grátis, o saque é R$6,50 por saque junto ao cartão de débito, ou seja, chegou a conta digital da Porto Seguro. Não sei se você já conhece o nosso blog, nós temos aí o nosso blog agora com as informações quentinhas e fresquinhas para vocês, referente ao assunto financeiro dentro do nosso canal, altarendablog.com.br. Eu convido vocês a entrar na nossa lista VIP totalmente grátis, as informações quentinhas para vocês, clique aí. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar aquele like se você quiser também, nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, alta renda, temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações, no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Além disso, a Porto trabalha com os cartões, conforme eu estou mostrando para vocês. Cartão Internacional, pela bandeira Visa e Mastercard, tem um programa de isenção de anuidade por um ano e depois por gastos mensais. Cartão Gold, Master e Visa, também com um programa de isenção por gastos mensais. Cartão Platinum, Master e Visa, também com um programa de isenção de gastos mensais, isenta anuidade. Cartão Mastercard Black e cartão Visa Infint, também isenta por gastos mensais e também por investimentos. Ou seja, dentro das melhores bandeiras que nós temos hoje, Visa e Master, a Porto tem todos os portfólios de benefícios e produtos que a Porto tem, junto às bandeiras Master e Visa. Então, a conta digital da Porto acaba tendo um atrativo legal. Conta digital, cartão de crédito, produtos financeiros, serviços essenciais, serviços para a empresa, entre outros benefícios mais e produtos que a Porto tem. Então, além disso, tem o programa de idealidade Porto Plus, que você pode transferir os pontos para os parceiros da Porto, como também trocar por produtos. Além de ter tag de pedágio, também grátis, entre outros mais produtos financeiros que a Porto tem. Então, está aí para vocês a nova conta digital da Porto. O seguro chegou, chegando, aqui no nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então? Rodrigo Santos, um grande abraço. Marina Silva, um grande abraço. Adriana Rodrigues, um grande abraço. Márcia Cristina, um grande abraço. Patrícia Almeida, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.